Música Já pensaram que o nome das terras onde vivemos Ou de que ouvimos falar Pode ter a ver com histórias que aí se passaram há muito tempo? Moura, por exemplo, por que será que se chama assim? Música Transmitida de geração em geração, a história da conquista da cidade de Moura Transporta-nos para a época em que Salúquia, uma Moura muito formosa, governava esta cidade Na altura, esta terra alentejana, capital de província, era designada pelos árabes por Al-Manijá E Salúquia estava noiva de um mouro que se chamava Brafma Este, ao aproximar-se o dia do casamento, dirigiu-se com a sua comitiva Desprovidos de quaisquer armas à terra da noiva Entretanto, Dom Álvaro Rodrigues e Dom Pedro Rodrigues Que tinham sido encarregados por Dom Afonso Henriques De conquistar Al-Manijá Esconderam-se com o seu exército num olival E esperaram pacientemente a passagem do noivo de Salúquia Apanhados de surpresa, os mouros foram naturalmente vencidos E despojados das suas roupas que serviram aos cristãos para entrarem na cidade Fingindo pertencer à comitiva do noivo Ao vê-los chegar, a noiva mandou que se abrissem todas as portas da cidade Depois de entrarem, os cristãos tiraram as máscaras de árabes E começaram a matar todos os mouros que lhes apareciam Ao aperceber-se do sucedido, Salúquia tomou as chaves do castelo E num ato de desespero, precipitou-se da torre onde se encontrava Depois da conquista da cidade pelos cristãos Álvaro Rodrigues, em homenagem a Salúquia Proclamou que esta cidade passaria a denominar-se a Vila da Moura Cuja representação ainda hoje está presente nas armas da cidade Mas afinal, quem eram estes mouros? E de onde vieram? E o que vieram eles fazer à Península Ibérica? Vamos saber Os mouros eram habitantes da Mauritânia, no norte de África E que integrados num grande império vieram a participar na conquista da Península Ibérica Esse império tinha sido formado a partir de uma zona longínqua A Arábia Esta grande península do continente asiático tem extensas áreas desérticas, sendo por isso pouco fértil Os seus habitantes praticavam a pastorícia nómada, isto é, andavam de terra em terra, apresentando cabras e carneiros A posição geográfica da Península Ibérica entre a Ásia, África e Europa levou também a que os árabes, que viviam, se dedicassem ao comércio Comprando e vendendo diversos produtos de regiões distantes Os que se dedicavam ao comércio percorriam grandes distâncias, com cavalos ou em caravanas de camelos Os árabes foram também grandes matemáticos, astrónomos, geógrafos, médicos e filósofos A partir do século VII, depois de Cristo, os árabes lançaram-se à conquista de terras mais férteis e novas riquezas Procuraram também espalhar a religião muçulmana, fundada por Maomé Por este motivo, normalmente aos árabes e mouros, chamamos muçulmanos Acreditavam num Deus único e consideravam legítima a Guerra Santa Em que combatiam os povos que não fossem fiéis a Alá Palavra que, em árabe, quer dizer Deus Construíram assim rapidamente um grande império Que punha em comunicação religiões muito diferentes nos recursos naturais e nos modos de vida E que era percorrido por rotas comerciais terrestres e marítimas Por onde passavam sedas da Pérsia, trigo e linho do Egito Porcelanas da China, ouro de Tomangtu Marfim e escravos da Etiópia, especiarias e pedras preciosas da Índia Em 711, os exércitos muçulmanos entraram na Península Ibérica pelo Estreito de Gibraltar Já sabemos então que os árabes pretendiam alargar o seu império E espalhar a sua religião e que chegaram à Península Ibérica em 711 O facto de possuírem uma cavalaria ligeira e rápida nos ataques Facilitou-lhes a entrada na Península por terrenos plenos como este onde nos encontramos Para além disto, a divisão existente entre os povos peninsulares Levou a que, em apenas 5 anos, os mouros dominassem quase toda a Península Foi em 716 que os árabes derrotaram o último rei Visigodo Depois desta derrota, os cristãos que se refugiaram nas Astúrias Começaram a organizar a resistência Foi primeiro uma resistência feita de pequenos ataques de surpresa a partir das montanhas Posteriormente, os cristãos organizaram-se melhor E começaram a constituir os primeiros reinos À medida que reconquistavam o território A conquista avançou de norte para sul muito lentamente Feita de avanços e recuos Os mouros recebiam por vezes reforços do norte de África E os cristãos perdiam terreno Outras vezes eram os cristãos que se uniam e venciam os mouros E muitas vezes ouvem que, por iniciativa de uns e de outros Se realizavam alianças entre cristãos e muçulmanos Contra outros cristãos ou outros muçulmanos Constituíram-se assim duas comunidades de costumes muito diferentes A norte, as comunidades de cristãos organizados nos reinos de Leão Castela, Navarra, Aragão e Cataluña Vivendo da agricultura e da criação de gado Comeceando o indispensável Era um mundo de pequenas aldeias quase sem cidades Em sul, nas ricas cidades muçulmanas como Lisboa Évora, Silves, Toledo e Granada Abundantes de alimentos e de mercadorias diversas Ligadas às grandes rotas comerciais do Império Utilizavam moeda de ouro nas suas trocas comerciais Os muçulmanos estavam habituados a tirar do deserto a pouca água que este tinha Desenvolveram assim técnicas de rega Como a nora, a picota e os canais de rega que ainda hoje são usados em algumas regiões E que permitiram um melhor aproveitamento dos terrenos de cultivo Nesses terrenos, os árabes experimentaram novas culturas Algumas delas até ali desconhecidas no Ocidente Já pensaram, por exemplo, que nem sempre existiram laranjas no nosso território? Pois é A laranjeira, tal como o limoeiro, o arroz, a cana-do-açúcar São exemplos dessas culturas Desenvolveram também o cultivo da amendoeira, da alfarrubeira e da figueira Todos os dias utilizamos na nossa linguagem vocábulos de origem árabe Nos nomes de algumas localidades Em produtos agrícolas E em termos ligados ao comércio Nas ciências que os árabes divulgaram Os seus geógrafos deixaram-nos a bússola Dos matemáticos herdamos a numeração árabe E palavras como algarismo, álgebra e zero Também a salicultura e a pesca Foram atividades importantes no tempo dos muçulmanos Das salinas dos estuários do Tejo e do Sado, por exemplo Tiravam o sal para o consumo local E para outras regiões onde aquele não existia Desta longa permanência Ficaram ainda outros vestígios de caráter arquitetónico Sendo os mais visíveis em Portugal As fontes com os seus arabescos Algumas mesquitas transformadas hoje em igrejas católicas E as tradicionais casas algarvias Com as suas açoteias Em tudo semelhantes às que podemos encontrar no norte de África Excavações arqueológicas recentes Realizadas aqui em Mértola Puseram a descoberto parte de um bairro Dos finais do período muçulmano Nesta rua, que é uma zona que está limitada por várias casas Temos aqui o acesso a uma delas Que nós ainda não conhecemos em Pormenor Porque está numa zona ainda por escavar E temos aqui a entrada de uma outra Que já foi integralmente escavada Temos aqui a soleira da porta Depois um pequeno compartimento Que estava aqui delimitado por uma parede E desse compartimento tinha-se acesso a um pátio descoberto Pátio esse que ocupa cerca de um quarto do espaço da casa Depois do pátio Entrava-se nos restantes compartimentos Dizemos que é um pátio central que dava acesso a todo o resto da casa Temos aqui um compartimento que nós chamamos de salão principal Com cerca de 16 metros quadrados Com uma zona da alcova Que era onde as pessoas se deitavam Havia aqui um estrado Que é um esquema semelhante àquilo que ainda hoje se encontra Por exemplo em Marroco E depois os restantes compartimentos Aqui nesta ponta era a latrina Com a respectiva canalização que depois ligava um esquema de canalizações subterrâneas Que passava por debaixo desta casa E de uma outra que está anexa Temos este pequeno compartimento com funções que nós pensamos de armazenamento Devido ao tipo de materiais que aqui foram encontrados E finalmente aqui a cozinha Com uma área de entrada mais vocacionada também a partir dos materiais encontrados Mais vocacionada para a conservação Para armazenamento de géneros alimentícios E uma outra que era a zona de fogo Onde ainda temos o resto da lareira aqui nesta esquina Esta casa tem cerca de 70 metros quadrados Tem a mesma área de uma ou outra que lhe está anexa Que é a casa número 1 E tem um esquema que se repete também nesta casa Embora a compartimentação seja obviamente diferente A modulação acaba por ser semelhante Todas elas têm a cozinha, têm a latrina, têm salões E têm obviamente o pátio central descoberto Na Andaluzia podemos ainda visitar belíssimos palácios Como o de Granada Ou imponentes construções religiosas Como a Mesquita de Córdoba Os 800 anos de permanência muçulmana na península Influenciaram bastante a população Prova disso é a existência de pátios de origem árabe Em algumas casas do sul E o facto de terem chegado até nós Lendas ligadas aos muçulmanos daquele tempo Que se contam ao longo de todo o país Pode-se assim dizer Que assim como os romanos Os árabes contribuíram para a caracterização Da península ibérica Onde vai nascer um novo reino Chamado Portugal Onde vai nascer um novo reino Onde vai nascer um reino Onde vai nascer um reino Onde vai nascer um reino